Olá a você que vem acompanhando a programação da NCC TV Web. Sou Luciana Kerst e estou chegando por aqui para destacar um fato engraçado, porém um exemplo de que a amizade pode ser colocada acima de quaisquer diferenças políticas, onde amigos respeitam a democracia. E daqui a pouco vou te contar a história de dois amigos de uma cidade do interior do Mato Grosso, um bolsonarista e outro petista, que viralizaram nas redes sociais. Após o bolsonarista, que perdeu uma aposta feita sobre os resultados das eleições de 2022, cumprir com o combinado e carregar o petista por cerca de 10 quilômetros na cidade de Guiratinga. Mas antes, eu quero te pedir, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos com exclusividade. Dois moradores da cidade de Guiratinga, a cerca de 500 quilômetros de Cuiabá, viralizaram nas redes sociais após um deles, que é bolsonarista, cumprir a aposta de carregar o outro, o eleitor do presidente Lula, por 10 quilômetros nas ruas da cidade nesse sábado. Os dois são amigos e fizeram a aposta no ano passado, quando o ex-presidente Bolsonaro não conseguiu se reeleger. Dezenas de moradores de Guiratinga acompanharam a caminhada. Nas imagens, Jorge Macaúba aparece usando uma camiseta de Bolsonaro, enquanto a roupa usada por Hélio Ribeiro faz alusão ao atual presidente. Outro bolsonarista da cidade chega a brincar, que está acompanhando a caminhada para apoiar o amigo. Enquanto é carregado pelo apoiador do ex-presidente, Hélio segura uma caixa de som tocando Tá na hora do Jair, Jair embora, do cantor Juliano Madeirada. O importante é que o esposo carregar, o importante é o tomo dos pedidos. É o que é importante. O esposo carregar. O esposo carregar. É o choro. O choro que é duro. Mas aí está errado. O choro. O choro que é duro. Vamos apoiar, meu amigo, aqui. Vamos embora. Vamos juntos. Vamos embora. É sacanagem. Vamos passar na frente, vai passar na frente. É sacanagem. É ali, é aqui. É, Brunão. É o Brunão. É o Brunão. Com o texto de Bruna Barbosa, do site Olhar Direto, o apoio técnico do Marcelo Ninja, as imagens do site Olhar Direto, do Power Mix e do site Folha Max, com a direção geral de Marcos Lopes, Luciana Kester, para a NCCTV Web.